A Polícia Federal deflagrou a operação Carnaval Sem Drogas e essa foi deflagrada aqui no DF com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na capital federal. Os policiais federais prenderam duas pessoas em São Sebastião, aqui no nosso, na nossa, uma satélite nossa, né? E a chuchupa. E eles apreenderam 3 quilos de rachis, mais mil comprimidos de êxtase e 101 quilos de jujuba da noia. Essa jujuba aí é a jujuba da noia. Os policiais federais receberam a informação de uma fonte no início do ano e após um trabalho de acompanhamento que foi contínuo, durou cerca de 12 horas, eles conseguiram realizar as prisões e apreender as drogas. Os presos foram conduzidos aí para a superintendência da Polícia Federal, aqui no DF, e responderão pelo crime de tráfico de drogas com pena de até 15 anos de cadeia. A jujuba na noia, também conhecida aí como Stoney Gumbs, nos Estados Unidos, da América, possui alta concentração de substância de tetra hidrocadamidiol, que é o THC. Essa droga, ela é muito usada, eles misturam com refrigerantes, com álcool, e a pessoa ou usa pura, como uma bala, e o princípio, o THC, que é o tetra hidrocadamidiol, é muito alto. Se assemelha ao rachis e também ao êxtase. Desculpe, é o êxtase, não, ao rachis e a pessoa acaba tendo uma concentração muito grande e fica... É mais paleseira, né? O tetra hidrocadamidiol, o THC, que é o princípio ativo da maconha, né? A pessoa vai mais, não fica doidão de fazer loucura, mas fica naquele aí, beleza, tudo bem, tudo legal. Vai se deliciando. Só que aí, a polícia deu o bote, o pessoal da Polícia Federal deu o bote, tirou essa grande quantidade. Mas é uma droga que não é muito antiga, ela tem um ano e pouco, mais ou menos, que começou a circular aqui no Brasil, mas ela já tem um tempo que é usada nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos da América. Então, vamos lá. Obrigado.